Um motociclista atropelou um motorista de um caminhão quando ele descia do veículo em frente ao posto fiscal da Secretaria de Fazenda no bairro Tabuleta, aqui na zona sul de Terezina. Isso aconteceu no final da tarde de ontem. A vítima não resistiu ao impacto da batida. O acidente ocorreu no começo da noite, no trecho urbano da BR-316, próximo à ponte da Tabuleta. O caminhoneiro Reginaldo Antônio dos Santos, de 54 anos, morreu na hora ao ser atropelado por uma motocicleta. Segundos antes, ele tinha estacionado o veículo que dirigia no acostamento da via. O caminhoneiro estacionou o veículo para carimbar a nota da carga que levava. O carimbo seria feito nesse posto da Cefaz, mas ele se confundiu e tentou ir para o outro lado da BR. Foi nesse momento que ele foi atropelado pela motocicleta. No caso da rodovia, o pedestre tem que observar bem quando for fazer essa travessia. Falta de atenção, infelizmente, do condutor, no caso, com todo o veículo, né, que foi tentar atravessar a rodovia sem o dever dos cuidados. Reginaldo transportava coque no caminhão, um tipo de carvão utilizado na siderurgia. A mercadoria saiu do município de Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, e seguia para a cidade de Primavera, no Pará. Na motocicleta que atingiu a vítima, estavam dois homens, que sofreram escoriações e foram levados para o HUT. Durante a viagem, Edson acompanhava Reginaldo, mas em outro caminhão, e testemunhou o acidente. Foi ele que comunicou à família sobre a morte do amigo. É triste, né, só peço às autoridades que coloquem, pelo menos, uma sinalização dos quebramolas aqui, porque a gente aqui fica à toa, né. Que nem ele agora, não conhecia aqui o trecho, foi atravessar uma pista e aconteceu isso, ó, perdeu a vida, né, questão de segundo. O caminhoneiro deixou uma esposa e cinco filhos.